Alguns joguinhos a galera só quer pegar e colocar a mão na massa, chegar e esmagar o botão e derrotar os inimiguinhos que estão todos na tela. Mas muitos jogos possuem uma história rica por trás ou uma história pelo menos interessante e que muita gente nem liga pra elas. Pois é, existem jogos aí que a galera se foca muito mais no gameplay e acaba não ligando tanto pra história de background ou o que tem ali que possa ser interessante justificar o que está acontecendo. E isso acontece porque o jogo acaba conseguindo prender tanto o jogador apenas na jogabilidade que a galera muitas vezes esquece da história. E hoje nós vamos falar disso aqui, de joguinhos que muita gente nem sequer sabe a história direito ou sobre a história do universo do jogo em si. Acabam ignorando isso, mas na verdade eles tem uma boa história por trás. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então antes de começar o vídeo, seu like se inscreve no canal, puxa o banquinho, se está aqui do nosso lado e vem comigo agora. Bem, aqui nós não temos um jogo em específico, nós temos um gênero de jogo. E eu achava muito tempo atrás que era só eu que pensava assim, mas não. MMOs, muita gente ignora totalmente histórias de MMOs. E eu faço muito isso, eu não sei porque eu não consigo me prender à história de MMOs. Justamente eu acho que é pelo fato de que quando você entra no MMO, pelo menos no meu caso, eu quero upar o mais rápido possível, eu quero descobrir classes novas, eu quero ficar forte, eu quero grindar, seja o que for. E eu acabo ignorando a história. Juntando, outra coisa que os MMOs tem é um número massivo de quests secundárias, geralmente, para poder você upar o personagem. Mas que a grande maioria delas são quests inúteis e que você acaba achando esquecível. Então eu acabo tentando entender um pouco da história do jogo, mas como acaba tendo um alto volume de sidequests aleatórias para coletar maçã, por exemplo, eu me vejo pulando todos os diálogos, consequentemente, e só progredindo no jogo, fazendo as missões necessárias, vendo ali o objetivo da missão, mas simplesmente ignorando a história. Isso acontece muito comigo, são poucas histórias de MMOs que eu acabei prestando um pouco de atenção. Tem jogos que eu vejo muita gente elogiar a história, eu já vi muita gente elogiar de World of Warcraft, por exemplo. Embora não seja um jogo que eu não tenha muita familiaridade, mas em geral, MMOs, comigo e com muita gente que eu já perguntei, também vai pulando diálogo e ignorando a história, porque só quer ver a gameplay e o personagem ficar forte. Isso acaba acontecendo demais, cara. Talvez um dos jogos aí que mais tenha a história um pouco subestimada seja Dark Souls, né, a franquia Souls como um todo. Eu, por exemplo, já cansei de ouvir e falar muitas vezes que Dark Souls não tem história. Pois é, e muita gente mesmo joga, jogou, gosta da franquia, jogou todos os jogos Souls, por exemplo, e nem sequer sabe direito a história do jogo. Isso porque, cara, o Dark Souls é meio entendível isso acontecer. Ele tem uma gameplay muito boa, então você se prende do início ao fim jogando apenas, sem se importar com a história. A história não vai te, tipo, não é um The Last of Us que você tirar a história, basicamente, o jogo acabou, tá ligado? Dark Souls não, Dark Souls ele tem uma gameplay muito ali que te prende, te vicia, de certa forma, que você, muita gente acaba ignorando a história. Mas é óbvio que o jogo tem uma ótima história, um ótimo universo por trás, ótimas teorias, só que ela é contada de uma forma mais difícil, né, de absorver por muitas pessoas. Porque é um negócio que envolve teorias, observação de cenário, leitura de itens. Muita gente não tá nem aí, muita gente quer chegar, pegar uma Tzvahender e sentar o sarrafo nos inimigos. Eu não julgo quem faz isso, obviamente, você tá se divertindo da sua forma. Só que é um jogo que muita gente não liga pra história, cara. Pouquíssima gente realmente se aprofunda na lore aqui, né? Tanto que a galera que quer se aprofundar na lore acaba vindo aqui pros vídeos do canal, que a gente tem vários. Porque realmente não é 100% de fácil entendimento. E a gameplay é muito mais tentadora e mais fácil você chegar lá e jogar e ir se superando, sabe? Então eu entendo perfeitamente aí quem não entende as histórias de Dark Souls e só joga pela gameplay. É perfeitamente normal e muita gente acaba ignorando a história. Zelda Breath of the Wild, talvez também é a franquia Zelda em si. Muita gente não liga pra história, cara. É um jogo também muito bom. Você entende mais ou menos o conceito da história, né? Você sabe da calamidade e tal. Mas a história em geral, na questão do universo de Legend of Zelda, pouquíssima gente realmente sabe. Você pergunta pro cara que, sei lá, jogou um Ocarina of Time 50 vezes, jogou centenas de jogos de Zelda. Perguntar um pouquinho sobre o universo em geral, pouquíssima gente entende. Porque acaba que muitos jogos seguem a mesma estrutura, né? De história, mas em tempos e períodos diferentes. E muita gente só vai e joga pela gameplay. Que por sinal, sempre foi o maior atrativo de Legend of Zelda. A gameplay desse jogo é incrível. Breath of the Wild nem se fala. É um jogo que se vicia. Se você, sei lá, jogar sem, pulando todos os diálogos. Você joga esse jogo por mais 100 horas, feliz da vida ainda. Você não liga muito pra história. Mas sim, Legend of Zelda tem um universo rico de história. Ele tem uma centeira de jogos. Tem muitas discussões sobre linhas de tempo dos jogos. O que deixa muitos fãs de cabelo em pé. Mas a sua grande maioria não liga pra história. Só quer saber de jogar o jogo, que por sinal é fenomenal sempre. Jogos de lutas tendem a ter histórias. Histórias boas e mirabolantes aí. Mas que a grande maioria quer o quê? Esmagar botãozinho. Desde quando você é novo. Você entrava num jogo. Você queria jogar só. Esmagar botão. Só que os jogos de luta, por incrível que pareça. Tem histórias. Tem histórias boas. Mortal Kombat. Também. Porque de Mortal Kombat. Ele talvez tenha uma das histórias mais confusas dos jogos de todos os tempos. É muita coisa. É muita história de vários personagens. E a história acaba se tornando mega confusa. E difícil de se entender. Se torna quase um... A grosso modo falando. Se torna quase um Kingdom Hearts. Sabe? Que tem uma história extremamente complexa. É Mortal Kombat. Só que a grande maioria dos players não liga pra isso. Nem sequer sabe direito. Que o jogo tem uma história tão confusa por trás. De tantos personagens. Porque é um jogo que a galera mais liga. Foca muito mais no gameplay. Né? Então... Você entra. Joga. E você quer fazer fatalities. Brutalities da vida. E você acaba nem se aprofundando tanto na história. Assim. Né? E a galera acaba realmente ignorando a história. Vai partindo direto pro PVP. E acaba esquecendo. E o jogo realmente, né? Pra quem ainda não jogou, tipo... Vários jogos da franquia. Vai jogando alguns. Pegam alguns dos principais ali. Acaba realmente boiando na história. E não liga pra ela. Porque realmente é muita coisinha, cara. Detalhes que tem o jogo. E é meio bizarro. Porque, tipo... Envolve ainda coisas de linha do tempo. E tal. Então isso daí já é um motivo suficiente pra deixar... Confuso. Tá ligado? Se você tem o Raiden que vai ser morto. Envia mensagem pro Raiden do passado. Que gera outra timeline. É loucura atrás de loucura. Isso aqui é bizarra a história. E eu até entendo a galera que acaba deixando pra lá, sabe? Só vou jogar de boa aqui. E pra finalizar. Nós temos o maior exemplo de jogo. Que tem boas histórias. Em muitos casos. E muitos a ignoram. Da maior forma possível. Embora eu quando jogue. Esse tipo de jogo. Eu prefiro jogar a campanha. Calminho. Tranquilo. E depois vou jogar o multiplayer. Que são os jogos de Call of Duty, né? Call of Duty sempre tem histórias e campanhas do jogo. Que muitas vezes acabam sendo muito boas, cara. Você tem série de missões memoráveis em Call of Duty. Só que muitos players ignoram. E baixam o jogo. Já vão direto pro multiplayer. E não tão nem aí pro modo história. Isso daí é muito normal. E pelo fato de que é um jogo bem movimentado. Orientado ao multiplayer. E a galera esquece, sabe? Não liga muito. Muita gente não liga, né? Esse aqui talvez até seja um pouco mais dividido. A galera tem muita gente que se importa com a campanha. E entretanto, a grande maioria não. A grande maioria vai pro multiplayer e acabou. Não tô nem aí. E é nóis. Vamos jogar da pipoquinha aqui nos amiguinhos. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários. Se vocês quiserem. Outros jogos aí. Que poucas pessoas. Ou que você não liga tanto pra história. Você quis mais jogar. Mas que na verdade. Eles até tem uma história interessante. Podem ter uma história interessante por trás. Que você não prestou muita atenção. Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Um abraço. Fico por aqui. Um beijo pro Popô. É nóis. E fui.